A palavra 550 Quem aqui já assistiu todos os vídeos do vocabulário básico de um alemão aqui no meu canal, hein? Eu gostaria de saber aí embaixo nos comentários. Vocês podem me escrever? Eu iria gostar muito de saber. Então, hoje nós temos a palavra 550. A palavra 550, ela é um substantivo e trata-se aqui da palavra der Nachmittag. Metag significa almoço. Nach significa a preposição depois, né? Essa nós já vimos aqui em outros vídeos sobre o vocabulário. Então, significa depois do almoço, ou seja, à tarde, certo? Então, a tradução seria à tarde. Então, eu preparei algumas frases aqui para vocês, alguns exemplos, para que vocês possam ver, então, como que eu vou inserir esta palavra no meu vocabulário, na minha frase. Então, nós temos aqui a primeira frase Am Nachmittag arbeite ich Am Nachmittag arbeite ich Am Nachmittag arbeite ich Certo? Então, a pergunta que poderia surgir Professora, eu posso colocar o sujeito na primeira posição? Pode O Am Nachmittag, nós também temos que lembrar que ele é um adverbo de tempo, né? Nós estamos informando alguma coisa que eu fiz em algum período do meu dia, né? Então, eu vou dizer, eu posso também dizer Ich arbeite am Nachmittag, né? Dá na mesma, né? Essas duas informações, eu posso trocar os adverbos de tempo pelo meu sujeito na minha frase. Mas, eu tenho que lembrar que o verbo vai permanecer na segunda posição, certo? Não esquecer disso, tá bom? Tá, outro exemplo Unser Flug startet am Nachmittag Unser Flug startet am Nachmittag Unser Flug startet am Nachmittag E um outro último exemplo Certo? Ich putze am Nachmittag A única coisa que eu sempre vou poder inverter na frase seria, então, o adverbo de tempo com o sujeito, tá? Então, vocês podem, sem problemas, trocar o sujeito com o adverbo de tempo, tá? Não tem problema nenhum Vocês só tem que lembrar que o verbo vai permanecer na segunda posição, certo? Então, agora, deixe-me saber embaixo, nos comentários, o que vocês fazem am Nachmittag, tá? Eu, com muito prazer, vou ler e corrigir as frases de vocês Muito obrigada por assistir E até a próxima, até a próxima, tchau! Tchau!